Ser bombeiro não pode ser um qualquer Um bombeiro tem de ser corajoso, destemido Ser bombeiro é ser um homem de fé E pensar sempre que é vencedor e não vencido Ser bombeiro é ser sempre um voluntário Nunca no seu calendário, nada pode planear Ser bombeiro é ver fogo e de seguida Ir dar a vida por vida, é morrer para salvar Vamos dar vida à floresta, para crescer Em liberdade Vamos salvar os bombeiros, parabéns da humanidade Vamos dar vida à floresta, para crescer Em liberdade Vamos salvar os bombeiros, parabéns da humanidade Ser bombeiro é nunca estar a dormir Ao primeiro som ouvir, é sirene a chamar Ser bombeiro é correr a mil à hora, para chegar sem demora, antes do mal se agravar Ser bombeiro é deixar o pai e mãe, a mulher e filhos também, tudo fica para trás Ser bombeiro é ser bombeiro, ser bombeiro Ser bombeiro é salvar quem está em perigo Ser bombeiro é salvar quem está em perigo, é morrer para salvar E a humanidade, é morrer para salvar E a humanidade, é morrer para salvar E a humanidade, é morrer para salvar Vamos dar vida à floresta, para crescer Em liberdade Vamos salvar os bombeiros, parabéns da humanidade Vamos dar vida à floresta, para crescer Em liberdade Vamos salvar os bombeiros, parabéns da humanidade Que Deus, onde vais, te proteja, soldado da paz Quando o calor vem de novo, ai, treme o meu peito Há um inferno que espera, os heróis de ninguém E alguns ficam no fogo, pois estão defendendo Com a sua própria vida, as terras de alguém Soldado desconhecido, nunca é lembrado Quando devia ter ondas, aqui no céu Por salvar a natureza, que outros estão queimando Ele merece que o mundo cante como eu Eu por ti vou rezar, para que o vento te possa ajudar E que Deus, onde vais, te proteja, soldado da paz E que Deus, onde vais, te proteja, soldado da paz Sempre que a terra precisa, do herói verdadeiro Desses que lutam sem armas, para nos salvar E de quem pensa na vida, dos outros primeiros Quem responde ao chamamento, eu e ninguém mais Soldado desconhecido Soldado desconhecido, que não tem medalhas E que o país, muitas vezes, insiste em esquecer Também esquece que dá tudo, e que nada ganha Por isso chegou a hora, de lhe agradecer Eu por ti vou rezar, para que o vento te possa ajudar E que Deus, onde vais, te proteja, soldado da paz E que Deus, onde vais, te proteja, soldado da paz Eu por ti vou rezar, para que o vento te possa ajudar E que Deus, onde vais, te proteja, soldado da paz E que Deus, onde vais, te proteja, soldado da paz Eu por ti, onde vais, te proteja, soldado da paz E que Deus, onde vais, te proteja, soldado da paz E que Deus, onde vais, te proteja, soldado da paz E que Deus, onde vais, te proteja, soldado da paz E que Deus, onde vais, te proteja, soldado da paz E que Deus, onde vais, te proteja, soldado da paz E que Deus, onde vais, te proteja, soldado da paz E que Deus, onde vais, te proteja, soldado da paz E que Deus, onde vais, te proteja, soldado da paz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.